Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes, com Dom Carlos José. Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé. São nove dias, orando a cada dia, por um grupo específico de enfermidades, apresentadas com fé, por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes, a Intercessora dos Enfermos. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O que os santos e papas dizem de Maria. Um dos principais remédios contra o demônio é recorrer à Virgem Maria. São João d'Ávila. Amém. 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 Hoje, terceiro dia da novena, rezaremos pelas enfermidades respiratórias. Asma, bronquite, pneumonia, resfriados, gripes virais, Covid-19, tuberculose e demais problemas pulmonares. A Palavra de Deus. Não há nenhuma cura para a Assembleia dos Soberbos, pois, sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. Meu querido irmão, minha querida irmã, não há nenhuma cura para a Assembleia dos Soberbos. Lemos no livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, o livro sapiencial de sabedoria do Antigo Testamento, nos recorda as verdades mais profundas vindas do coração de Deus, mas também da experiência do ser humano. Ah, sim, quantos ditos, provérbios, aprendemos de nossos avós, de nossos pais, são verdades de Deus, também que nos são transmitidas desta forma. E aí está, não há cura para o soberbo. As mais graves doenças humanas não são as do corpo, mas sim as da alma. Já refleti sobre isto várias vezes em nossas novenas, mas é sempre importante frisar. As mais graves doenças humanas não são as que afetam o corpo, mas sim aquelas que estão enraizadas na nossa alma. E nós sabemos qual a causa dos grandes males espirituais, que muitas vezes podem se tornar físicos também. Sabemos pela Sagrada Escritura, a soberba ou o orgulho. A mesma coisa, no fim das contas, guardemos bem isto. As raízes de todos os pecados, as fontes dos inúmeros males, é o orgulho da pessoa humana, a nossa soberba. Lembremos-nos que foi o orgulho que fez com que nossos primeiros pais perdessem o paraíso. Assim como o anjo caído, Satanás, perdeu o céu por seu orgulho e por querer ser igual a Deus nosso Senhor. O orgulho é uma semente maligna, que como o joio lançado pelo demônio no meio do trigo, cresce e viseja em nossos corações, muitas vezes sem que nós o percebamos. Vamos neste dia, terceiro dia do nosso ciclo novenário, pedir à Virgem Maria, Nossa Senhora de Lourdes, intercessora dos enfermos, que ela arranque com seu poder materno o orgulho enraizado em nossos corações, para que o trigo do amor, da bondade, do perdão e da paciência cresçam dia a dia, com mais vigor, fortalecendo assim o nosso espírito e o nosso corpo. E pode ser que na sua família, no grupo de amigos, você perceba alguém enfermo. Mas você perceba mais longe, aquela enfermidade física, corporal, está baseada no próprio orgulho da pessoa, na sua soberba. Meu irmão, minha irmã, é hora da caridade. E a caridade a exercemos também pela oração. É o poder de intercessão, libertar-nos e ajudar que os irmãos sejam libertados de todo orgulho, de toda soberba. Que a Virgem Maria, a Virgem Maria, a humilde jovem, que se manifestou em Lourdes, como intercessora dos enfermos, possa nos alcançar tão grande graça. A graça da libertação, do orgulho da soberba. Faça comigo agora a oração dos enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes. Ó Nossa Senhora de Lourdes, Imaculada Conceição, Vós alcançastes de Jesus, vosso divino Filho, que a água se transformasse em vinho, e Jesus se revelou como a água viva que jorra para a vida eterna. Vós fizestes jorrar água bendita a Bernadette, vossa serva. Fazeis jorrar a água abençoada, que liberta de toda angústia e desânimo. Fazeis jorrar a água que nos dá a saúde do corpo, da alma e da mente. Creio em vossa poderosa intercessão, pela intenção que agora vos apresento. Nossa Senhora de Lourdes, pela vossa Imaculada Conceição, curai os enfermos, sarai suas feridas, libertai os tristes e temerosos. Obrigado, ó Senhora de Lourdes, e na certeza do vosso auxílio, peço vossa maternal benção. Amém. Participe de Nossa Novena Olá, eu sou a Rose, e nesse terceiro ciclo da Nossa Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes, quero trazer as diversas participações que têm chegado pelo nosso WhatsApp, que é o 43996120130. E hoje trago a participação da Daísa dos Reis Rodrigues, que é de Muzambinho, em Minas Gerais, e da Zenilda Barreto de Carvalho, que é de Taguajé, aqui no Paraná. Ela participa da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e nos diz que está acompanhando a Novena dos Enfermos, que é muito linda, e ela é ouvinte da Rádio Desterro de Santa Fé. Aproveito para mandar um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Desterro, como também de diversas rádios que estão divulgando essa Nossa Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes. Faça como elas, nos envie os seus dados, o seu pedido de oração, como também o seu testemunho, nos contando as diversas graças que você está recebendo com essa novena. Mande pelo nosso WhatsApp, que é o 43996120130. Eu vou repetir com calma, para que você tome nota. É o DDD 43996120130. Eu vou estar aqui aguardando, e quero divulgar, para que todos saibam onde está chegando essa Nossa Novena dos Enfermos, dedicada à Nossa Senhora de Lourdes, que ela é a intercessora dos enfermos. Eu vou repetir aqui o número do nosso WhatsApp, para que você tome nota mais uma vez. É o 43996120130. Vamos rezar juntos essa linda ejaculatória com o nosso querido Bispo, Dom Carlos José. E logo em seguida, vamos rezar também a bênção final, onde você pode colocar o seu copo com água, como também as fotos das pessoas que você está intercedendo nesta Santa Novena. Nossa Senhora de Lourdes, Mãe amorosa e clemente, alcançai-me a saúde do corpo, da alma e da mente. Benção final Neste dia da Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes, queremos pedir a bênção de Nossa Senhora, para você que sofre pelas enfermidades respiratórias, asma, bronquite, pneumonia, gripes virais, resfriados, tuberculose, problemas nos pulmões, o Covid que ainda nos ameaça. Você de maneira especial sinta a bênção e a proteção de Nossa Senhora de Lourdes. O Senhor esteja convosco, Deus, que pelo parto da Virgem Maria aclarou as trevas dos tempos passados, ilumine vossas mentes com os raios do sol de justiça. O Pai, que mandou seu Filho como Redentor do mundo, vos conceda reformar-vos interiormente a sua imagem, meditando com grande gratidão os benefícios do Senhor, conformeis para sempre vossa vida com o exemplo da Virgem Maria. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, intercessora dos enfermos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabamos de apresentar a novena dos enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes, com Dom Carlos José. Participe amanhã, aqui nesse mesmo horário, e peça com fé a cura de sua enfermidade, a Nossa Senhora de Lourdes, a Padroeira dos Enfermos. Se você gostou, se inscreva na DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana, youtube.com barra Diocese de Apucarana, e nos ajude a divulgar essa novena. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel, Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.